Neste momento, a bênção aqui é sendo realizada pelo Padre Rios, paroco da Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lundemos com devoção a igreja do Filho de Deus, que signou ser considerado o Filho do Operário, e invoquemos a sua bênção sobre este local de trabalho e sobre todos aqueles que a emprestam o serviço. A Palavra de Deus é luz para a nossa vida. Ouçamos o que nos diz São Paulo. Leitura da Carta de São Paulo aos Pesas de Vicenças E nós, no que ocorre a caridade da terra, não temos necessidade de vos descrever, porque vós mesmos aprendeste de Deus, a vós alguns amados aos outros, mas ainda rogamos de vós, que vós aperfeiçoeis cada vez mais, procurai viver com você nessa serenidade, ocupando-vos de vossas próprias coisas e trabalhando com vossas mãos, como regrindamos. É assim que vivereis honradamente aos olhos dos rechandos e não precisareis da ajuda que lhe tem palavra do Senhor. Manifestando nossa confiança em Deus, rezem juntos o refrão do Salmo. Dá graças ao Senhor, porque é bom. Dá graças ao Senhor, porque é bom. Se Calabé não constrói a casa, em vão trabalham os conflutores. Dá graças ao Senhor, porque é bom. Se Calabé não guarda a cidade, em vão vigia os árvores, dá graças ao Senhor, porque é bom. É inútil que vocês madruguem e se atrase para deitar, para comer o pão, com duros trabalhos, aos seus amigos, e grudar em contorno da graça ao Senhor, porque é bom. Ó ímpios, ó Deus, de que vem dessa corpiosa bênção e para que sobe a oração dos que foi o Espírito Santo, abençoai-me. Este local de trabalho, as pessoas que aqui trabalham e todos os que por aqui passarem, dá sabedoria a todos para que haja honestidade, justiça e espírito de serviço e colaborem para a construção de uma sociedade justa e solidária e para a glória do vosso nome. Protegem este lugar e todas as pessoas que aqui irão trabalhar ou já trabalham para que os trabalhadores e administradores consigam progredir e ver, colher os frutos e o suprimento e o bem-estar e suas famílias. O Senhor Jesus que esteja diante de vós para vos soluzir, sobre vós para vos abençoar e agradar de vós para vos proteger e defender a bênção de Deus o poderoso Pai, Filho e Espírito Santo que ele se permaneça para sempre. Amém.